Tudo, 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 tudo É terça do Jeremias, caramba Vai, 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 vai Dona, tchau, 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 tchau Dá um bustuzinho, tchau, tchau, tchau Essa messa minha é foda, quer ficar o tempo inteiro Essa mina é foda, esse carro inteiro faz a chota, faz a chota de brinquedo, ela faz a chota, faz a chota de brinquedo A chapa do que entender, hoje chapa do xerebia, hoje chapa do xerebia, hoje chapa do xerebia, esse é o dois peito dele Oi, o brindão da música Senta mal, senta malvada, 15 malvada, trava na ponta da trava na ponta da ping, que não para 15 malvada, trava na ponta da trava na ponta da ping, que não para DJ, Wesley, vinte e dois, o peritinho da paixada Não vai lhe entender, se eu vou jogar da chota, a chapa do xerebia, se eu vou jogar da chota Um, 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 um Com o nome das galeras não podemos esquecer de DJ Wester Eu vou jogar na jota, com o mano gerente Eu vou jogar na jota Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando na piroca Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando na piroca Aspa Serequinha, aspa, aspa Serequinha Aspa Serequinha, aspa, aspa Serequinha, aspa Serequinha Vou te dar um palpite, hoje tem que entender Tá naquele pique, volta pra tu ver No pique do beat você se joga E para a tropa é de ser que tu gosta E você pistola No pique do beat você se joga E para a tropa é de ser que tu gosta E você pistola E você pistola Toma, toma, toma safadinha Outro ponto pão, socana Só por cê tá еть, troca E tomo, toma safadinha Outro ponto pão, socana Só por cê tá endings Linguada no zelinho da novinha Ela fica molhadinha, não dá pra receber pique, não toma Não me guarda no velhinho da novinha Ela fica molhadinha, não dá pra receber pique, não toma Toma, toma, toma a cacete pro vaderete Toma, toma, toma a cacete pro vaderete Sou bem no velho do CDD Onde o dedo é de manhã, turma no gereia e os olhos lançar a maçã No baile do TTT, onde o dedo é de manhã, turma no gereia e os olhos lançar a maçã Onde o dedo é de manhã, turma no gereia e os olhos lançar a maçã Ei, 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 uma doutade, eu quero que tu me leva no baile do TTT, pra dar a xereca Ei, uma doutade, eu quero que tu me leva no baile do TTT, pra dar a xereca Eu vou ficar de quatro, eu vou sentar gostoso, esse é o DJ que faz gostoso Dentro do DJ Caio é o DJ que faz gostoso Dentro do DJ Wesley é o DJ que faz gostoso Vamos de louco de balinha, não entra no meu caminho Vamos de louco de balinha, não entra no meu caminho Senão mulher, lá vai pau, lá vai pau, lá vai pau... Tá vai pau, tá vai pau, tá vai pau, tá vai pau... TTT, 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 tTT... TTT, tTT, tTT... Tchau.